Eu falei que até o final da live a gente ia tacar A gente ia tacar a mecânica Em dia, né? Mentir Opa, realmente acreditei É que eu menti Nossa Nossa, velho, teria sido muito nice Caraca Nossa Esse foi da hora, hein? Olha Consegui dar um chute mais forte Pra ela bater em cima do gol E eu fazer double tap, né? É isso que tá faltando pra mim Nossa Qual que foi a velocidade desse chute, velho? Tranquilo no mar mesmo Nossa Esse foi bom, hein? É É, foi meio fraco Mas foi bonito, não foi? Gostei Aí, show Nossa Baneiro esse até Olha Subiu bastante Nossa Esse foi nice, hein? Caraca Acho que foi o meu melhor até agora Olha aí Olha aí Olha o flick que deu Nossa Esse foi da hora Mais ou menos O flick foi certo Mas não tinha goleiro O domínio é o domínio é o domínio pintado Nossa Eu que eu sou Se eu fui O domínio é oмеo Então eu fiz Acadar O domínio é o domínio Não vou taking Peguei quase no chão. Parece que deu certo ainda. Posso ouvir deu certo, parece que deu. Vamos lá. 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 Olha, eu preciso pegar essa potência, velho.